Eu creio na intensação dos anjos, logo verão, logo verão a obra terminada, a mesma técnica colada com silicone nos vidros, eu creio na intensação dos anjos. Esse é o anjo da anunciação, como eu não posso não crer, se anunciou o nosso salvador, agora a obra já pronta, dos anjos. Em memória da Angel. Vou me aproximar para mostrar os detalhes, inclusive as sombras de algumas roupas e as cores usadas. A moldura com essa técnica de envelhecimento, que é o bronce suado que eu digo, europeu. Aqui já tem os discípulos, olha, passando devagarinho para vocês terem uma ideia de cada um deles. Eu, particularmente, gostei muito e, assim, fico realmente emocionado. Estou emocionado, porque realizar uma obra, assim, para mim, é de muito orgulho mesmo. Eu lhe mostrei. Tem a foto tirada dele, já o puro gesso, né? E tirei hoje o dia para fazer. É, no texto eu vou dizer a ordem e o nome de cada um dos discípulos presente na Santa Ceia dos 100 cursos. Sim, companheiros, compra-se a imagem, as gravuras, as paisagens no gesso e pinta-se, né? Buscando o mais real possível, né? Dando um acampamento com algo dourado, prateado, para dar um glamour. E, assim, é a Santa Ceia, né? É só uma ideia, porque é bom e uma terapia, né? Então, são as obras. E eu descobri essa parte. Também pinto em telas. Tintura a óleo tem técnicas diferentes, né? Eu vou mostrar agora a vocês. Só um pouquinho, porque é o universo de criação. Esse lado da pintura, né? Vou mostrar para vocês agora só algumas partes das artes sacras. Meio que rápido. Espírito Santo. O anjo da anunciação. Olha os anjinhos. Compre os gessozinhos, paisagens, só. E vai-se. Pinta-se o mais natural. Ok? Obrigado, companheiros, pela atenção.